Muitos tempos atrás, a terra era indomada e por ela vagavam os aventureiros dentários. De todos, não havia ninguém como Shovel Knight e Shield Knight. Mas as viagens deles acabaram na Torre do Destino, quando um amuleto amaldiçoado despertou uma magia terrível. Quando Shovel Knight despertou, a torre estava selada e Shield Knight havia desaparecido. Com o espírito quebrado, Shovel Knight retirou-se a uma vida de solidão. Porém, sem campeões, a terra foi dominada por um poder vivo. A feiticeira e sua ordem inclemente. Agora, o selo da torre foi removido e a destruição se aproxima. Uma nova aventura está prestes a começar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bad Games. E hoje, eu vou trazer mais uma sugestão dos inscritos. E esse é o Shovel Knight. Um jogo que, cara, ele tem uma pegada muito, muito, muito de jogos do Nintendinho. Ele é tipo plataforma e é um jogo que eu já estava com muita vontade de jogar. Espera aqui, estou apresentando o canal. E... Vamos ver como é que vai ser. Eu tenho muita expectativa para esse jogo. Já ouvi falar muito bem dele. E, cara, essa pegada retrô é muito gostosa. E é um cavaleiro que deu uma pá, então não tem como ser ruim. Eu joguei ele bem, bem de começo. Porque, como sempre, eu tento pegar um pouco a mecânica do jogo. E ele simplesmente não explica muita coisa. Ele só mostra a intro e taca você aqui nessa fase e fala assim, beleza, se vira aí. Então, nós temos os ataques comuns com a pá, que ele cavuca o chão, basicamente. E os ataques para baixo. Mas ele é bem tranquilo. Ele tem uma... Cara, a musiquinha dele é muito gostosinha de ouvir. Não sei que se você gostar de uma pegada bem retrô. Bem anos 90, por aí. Mas até um pouquinho antes. O visual dele é muito bacana. É, jogo plataforma, cara. Primeiro tem o level design para você aprender. E que não, sei que eu não tenho chego, não. Ui! Vai pra lá. Ah, tô na cabeça, tô na cabeça. Ah, daí você pode, cara. Então, eu realmente não sei muita coisa. Não sei pra que servem essas joias. Eu não sei. Vamos ver. O que que ela vai ser lá? Acho que pode vir melhorias do jogo. Onde você vai comprar as melhorias e pra ir pra ir pra joias servem. Mas eu realmente não tenho muita ideia. Cava, cava, cava. O famoso lugar secreto, que você aprende a... Eita. Então, enquanto isso, galera. Eu vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos. Ao fim do vídeo, se vocês quiser gostar desse vídeo, se vocês vão ver, deixa eu gostar, se eu gostei. E embaixo, na descrição, eu vou deixar o nosso Instagram pra vocês seguirem. Enquanto a gente dá uma pequena pausa no jogo do Spider-Man, a gente vai testar alguns outros jogos. Peguei uma sim pra... Então, a gente vai tentar trazer um pouco mais os jogos, se a galera for indicando. Então, deixe nos comentários os jogos, indicações de jogos. E aí, vamos lá. Pra lá, criatura, viu? Ah, tá xingando a jogo? Eu não consigo, eu quero pegar tudo pra ver se não... Não estou deixando mais nada para trás. Eu acho que essa estaca aqui é tipo um checkpoint. Pelo menos ela parece funcionar comigo. Colo. Opa. Pegamos mais uma cifra, não, não tenho ideia, deve ser. Criatura, viu? Aham! Cara, é muito bonitinho o gráfico. A pegada... Eu gosto bastante de gráfico mais ousado que o pixel art. Tem um baú ali. E... a pegada retrô, a música... Eita! Tem uma cenoura! Que bonitinho! Tá rolando. É por isso que é incendiado! Não sei.. Tá voando. Jovem e ascendente, pelo que é menos assimada também. Você é um cavaleiro que tem uma parte aqui. Ah! Ele saiu, meu Deus. Agora, drogão. Gol! Eu perdi muito! O jogo de plataforma já viu. É uma armadilha, né? Eu não tenho um computador muito potente. Então... Eu tô percebendo que eu tô tendo um pouco de queda de quadro. E... Deixem nos comentários se isso incomoda muito vocês. Ou se tá de boa. E não tem problema seguir essa maneira. É que realmente eu não tenho na segunda educação. É tentar gravar com o que eu tenho. É uma das coisas que eu tenho por aqui. Eu tenho uma das coisas que eu tenho por aqui. Eu tenho um diamante aqui. Falando em diamante, joias e gems. Bom, uma boa indicação que eu fiz aqui é pro desenho de veneno. Não é nem nem bom. Tô trocando uma despite. Enfim de volta. Olha a queda que dá. Olha a queda que dá. Olha a queda que dá. Mais um. Eu sabia que você ia aparecer uma hora ou outra. O covarde Celeste, ô louco. Dei meia volta, Shovel Knight. Não há nada mais aqui pra você. Afaste-se, Black Knight. Não tenho nada contra você. Devo retornar à Torre do Destino. Suas férias afetaram seus sentidos. Você não percebe. Este vale inteiro foi conquistado pela Feiticeira. E os Cavaleiros Invencíveis da Ordem Clemente estão entre você e a Torre. Mas nada disso importa. Porque qualquer um atrás da Feiticeira precisa antes passar por mim. Prepare sua pá. Ele tem uma pá dentro. E parça, vai vir na cara. Sai. 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 Está faltando um Slider. A bola do Slider do Mega Man. Sai. Não, não, não. Ai. Ai, que burro. Boa! Ai! 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 Boa! Boa! Conquisa alcançada! Ufa! Boa, Shogunite! Fica rindo agora, trouxa! Boa, Tica! Boa, Tica! Boa! Ainda aquela,fogueira! Tica aquela descansada! Opa! A Shogunite! Pegue-a! Cheat night! Um sonho! Será que foi uma mensagem? Posso mexer? Ah não, posso mexer! Acorda filhão! Tem uma fogueira aqui... Agora eu vou cavar! Ah, um mapa! Nossa, é muito Mario, né? Planícias de Vitória! Vila Areia! Não tem nada... Bom galera, então é isso! Esse jogo foi indicado pelo Guilherme lá na nossa página no Instagram. Se você quiser deixar alguma indicação de jogo, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Ou até mesmo lá na nossa página no Instagram. Vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo também. Se inscreve se você não for inscrito, deixa o like no vídeo, ativa o sininho para poder receber notificações quando tiver vídeo novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!